Fala, galera do YouTube! Eu sou o David Tavares e está no ar, enfim, o primeiro Resenhando! E no programa de hoje vamos falar sobre as 5 manchetes mais bizarras que eu recebi. É importante lembrar que nesse quadro não só são manchetes bizarras, mas também engraçadas, caça-clics, desse jeito que a gente já conhece da internet. E já vamos direto para o quinto lugar. Vamos imaginar um cenário. Libertadores de 2016, campeonato difícil, complicado, nivelado lá por cima. E os caras pensam, o que vamos fazer para chamar a atenção para o Corinthians? Mandam essa. Uma manchete maravilhosa. Por Rio 2016, o Corinthians pode não jogar em casa na final do Libertadores. Quem disse que o Corinthians ia chegar na final do Libertadores? Dito e feito. Os caras perderam nas quartas de final e viraram piada no final. E agora a gente vai para o nosso quarto lugar. Muricy Ramalho chegando no Flamengo. Aquela alegria toda, vindo de um estágio no Barcelona há uma semana. Torcida empolgada, diretoria empolgada. E a manchete do dia seguinte após uma vitória. O campeonato carioca é... Já é Flacelona? Ninguém em sã consciência podia comparar o Barcelona com o Flamengo no campeonato carioca. Mas enfim, tentaram e viraram piada. Chegamos então ao terceiro lugar das cinco manchetes mais bizarras que eu recebi. O Flamengo estava seis jogos sem vencer no campeonato carioca. Enfrentou o Botafogo num clássico. O jogo foi 2x2. E a manchete no dia seguinte foi essa. Botafogo derrota o Flamengo por 2x2. E vamos para o segundo lugar. Ibrahimovic, o grande craque do futebol, saindo do Paris Saint-Germain, encerrou o contrato. E o que a gente pensa? Onde vai jogar Ibrahimovic? E a nossa querida Fox, o grande amigo Benja do Vitorino Germão, manda essa. Ibrahimovic no Corinthians. Aí o torcedor não perdoa. É print pra todo mundo. E enfim, chegamos ao primeiro lugar do Top 5. Cinco manchetes mais bizarras que eu recebi. O que a gente vai fazer pra colocar o Jonas, o Schwarzteig do Maranhão, no alto da capa do site? Ah, sei lá, cara. Vamos tentar mexer com o Corinthians e o Flamengo, já que os dois querem o jogador. E pra conseguir um milhão de views da torcida do Flamengo e da torcida do Corinthians, eis que surge essa manchete. Flamengo está a detalhes de anunciar ao jogador que o Corinthians não quis mais. E essa manchete, obviamente, deu o que falar à internet, gerou muita repercussão. Além, é claro, de ter sido uma das mais bizarras que eu já vi. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima.